Você sabe quem é Ronaldo Nogueira? Não, não sabe. Não adianta eu perguntar que você vai falar que é um ator, um compositor, ou um artista que você nunca viu, que viu. Mas se eu te disser o nome artístico dele, você vai dizer, claro que eu conheço, porque todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece. Ronaldo Nogueira. Sabe quem é? Rony Vaughn. Rony Vaughn. Rony Vaughn. É isso mesmo, Rony Vaughn. Esse nosso querido compositor, olha bem, é compositor, ele é apresentador, ele é cantor, ele é enólogo, enólogo é um cara que conhece muito de vinho, ele é piloto de avião e ele é um galã. Nosso querido Rony Vaughn, ele nasceu em Niterói. As pessoas pensam que foi em Rio de Janeiro. Não, nasceu em Niterói em 1944. Portanto, ele já completou 80 anos de idade. Cara, ele é filho de um embaixador, um homem de uma elegância. O pai dele era, e ele também. Ele só tem um irmão, Tony, um irmão dele, um irmão. É arquiteto, não é? E quando ele falou que ia ser artista, ah, pra quê? Falou que ia ser artista, a família toda jogou pedra nele. Porque era uma família de alto padrão, alto conceito, não é? E o mundo artístico é o mundo mais popular. O Rony Vaughn, ele sai do Rio de Janeiro e acontece em São Paulo. Olha que ironia do destino. Muita gente pensa que ele é de São Paulo, porque ele viveu em São Paulo o tempo todo. Mas ele é do Rio de Janeiro, quer dizer, de Niterói. Depois veio aqui para São Paulo. Aqui aconteceu. Foi em São Paulo que ele virou um artista consagrado nacionalmente. Era a leva, era a época da jovem guarda. E o rei, quem era o rei? Roberto Carlos. E o Ronivon não participava. Ronivon não. Porque podia fazer uma certa concorrência com aqueles artistas que lá estavam. Erasmo, Wanderlei Cardoso, Gerardo Iane, o próprio Roberto Carlos. Então, Roberto era o rei. E o príncipe, quem foi o príncipe? A impressa criou o rei e o príncipe. O príncipe era Ronivon. Bonito como ninguém nunca viu na vida. Um cabelo de dar inveja a todo mundo. O Ronivon, então, tem um programa de televisão. Para fazer concorrência exatamente ao Roberto Carlos, a jovem guarda. Aí nasceu essa dualidade, essa disputa que a imprensa motivou, que a imprensa criou, evidentemente, entre Ronivon e Roberto Carlos. Eles não eram amigos, mas também nunca foram inimigos. Na época da jovem guarda, não sei se eu já te contei isso, o dia que o Ronivon foi lá no programa jovem guarda, ele chegou, bonito para caramba, um cabelo que ninguém tinha ali. Não, não era? Não, não, não. A gente ficava horas de touca para alisar o cabelo. É um milhão? Aí um dia chega o Ronivon lá, não é, bicho? Chega o Ronivon lá, dançando o... Meu bem, meu bem, meu bem. Linda a música, cantada maravilhosamente pelo Ronivon. E ele chegou lá, não é, bicho? E cantou. A plateia vem ao delírio, não é? E aí, quando terminou a música, ele agradece, né? Cabelo aqui assim, né? E ele faz assim, agradecendo, o cabelo vem tudo para frente. Aí ele fez só assim, bicho, ó. Foi tudo para o lugar. Tudo. Meu Deus do céu. Não precisava nem cantar. Que diferença. Não, não precisava, mas cantou bonito. Foi um sucesso o Ronivon. Tanto é que o Roberto Carlos gravou músicas do Ronivon. E o Ronivon foi crescendo e cantando de uma maneira doce e suave. De saudade de você. E foi ganhando multidão, multidão de fãs por todo o Brasil. Ele sempre falou da sua vida, ele sempre deu entrevistas, ele nunca se escondeu, sempre teve um sorriso aberto. E foi para um casamento. Ora, aquele cara casar, ah, meu Deus do céu. O Brasil inteiro queria casar com ele, as mulheres do Brasil inteiro queriam casar com ele. e ele casou. E não deu certo. Depois de dois filhos. Teve dois filhos e não deu certo. Ao se separar, ele conseguiu um negócio que raramente existe até hoje. Até hoje. Né? Ele ficou com a guarda dos filhos. A mulher perdeu o direito da guarda dos filhos. Coisa raríssima, porque toda mãe tem os seus filhos, tem a guarda dos filhos. E ele aí fica com os filhos e escreve um livro. Qual é o nome do livro? Mãe de gravata. Ele escreveu esse livro contando exatamente como criar os seus filhos. Hoje ele é pai de três filhos. Três filhos. Hoje ele é casado com a Kika. A Kika Maria Cristina, que era fã dele. Foi fã dele. Mas entre a primeira mulher e a Kika, que é a última, ele teve uma fé, um relacionamento rápido com a atriz Bia Seidel. A Bia Seidel, linda, maravilhosa, esteve com o Ron Yvon há algum tempo. Acho que mais de um ano não foi. Eu conheço muito o Ron Yvon. Jantamos juntos na minha casa, ele, a mulher, a Kika, eu fui várias vezes na casa dele no Morumbi. Ele tem uma casa interessante no Morumbi que tem galinheiro, plantas, ele é botânico também. Eu tinha esquecido de dizer que ele é botânico. Entende de plantas como ninguém. É quase que a gente podia dizer que o Ron Yvon é completo. Porque ele entende de muitas coisas, tem conhecimento de muitas coisas. E aí, então, nessa amizade que eu tenho com ele, que a gente tem com as famílias, o Ron Yvon sempre foi decente e elegante. Eu já vi gente elegante, mas igual o Ron Yvon, não. Aqui é Borgonha, champanhe, vocês podem ver que eu gosto um pouco. Champanhe, aqui Itália e aqui Bordeaux. Elegante no falar, no gestual, elegante nas suas posições. Não há de ofender ninguém, não há de machucar ninguém. Eu não devia nem dizer isso, mas eu vou dizer. Se eu tivesse que pagar para ter um programa de televisão, se eu tivesse que pagar para uma gravadora me contratar, eu não me daria no espelho. Eu acho isso um horror. E ele construiu sua carreira com muita solidez. Tem dinheiro, perdeu bastante nos primeiros relacionamentos, mas tem dinheiro suficiente, se mantém muito bem, muito caseiro. Hoje, Ron Yvon vive mais em casa. Eu não gosto de sair de casa. Nós estamos aqui, fico muito nessa biblioteca aqui. Tem essa casa gigante. Tem a quadra de tênis, não jogo mais. Tem o meu lago com peixinho, que eu adoro. Tem o ganheiro, fogão de lenha, que eu amo. Eu estou numa bolha aqui em São Paulo. Para me atropelar com um caminhão betoneira, faça isso. Vai ser muito mais agradável do que eu receber um convite de casamento. Meu Deus! Um convite para qualquer evento, seja ele qual for. Eu detesto sair. Não gosto de festa. Tenho uma vida muito quieta. meus livros, isso aqui, uma coisa que faz parte da minha vida de uma forma muito visceral. Meus vinhos, a minha adega, que é uma adega bastante alentada que eu tenho aqui. Minha mulher, minha família, eu vivo em função disso. 80 anos que ele tem, ele se sente um menino. Eu disse, gente, papai com 80 anos ficou velhinho tão rápido. Como assim? Eu estou fazendo 80? Longe de me sentir um velhinho. Não, não, peça em você que ele é um velhinho porque não é um velhinho. Não é um velhinho. Ele é um menino. Ele é um jovem. Ele é uma pessoa plugada na vida. Sucessos, ele fez vários sucessos. Canções, ele fez várias canções. Cantou o amor, cantou a solidão, cantou a tristeza. Tem uma passagem interessante na vida dele que ele teve muito doente. Primeiro, ele teve síndrome do pânico ou segunda, recentemente síndrome do pânico. Antes, ele teve uma doença que é muito difícil ser curada e ser detectada. Ele custou porque ele começou a sentir dores e dores e dores e mais dores. Eu não sabia o que era. Depois, foi diagnosticado. E foi para o hospital. E realmente, teve muito mal ao ponto de quase gritar e chorar de dor por causa daquela doença. Se recuperou e voltou ativa novamente. Ele teve vários programas de televisão, na extinta TV Tupi e teve também programas recentes na rede TV. agora parece que vai para a CNN. Vai ter um programa. Ele não para. Ele está sempre na ativa. Agradece hoje a Deus ter dado a ele essa mulher extraordinária que era sua fã. Que era fã dele. E depois virou mulher dele. E que ele não abandona nunca e que não vai se separar nunca. que é a Kika. Kika é simpaticíssima. Agradabilíssima. Ele até brinca que ele cuida da Kika ao ponto de comprar as roupas íntimas dela. Esse é o nosso Rony Von. Cuja história eu estou contando para vocês que muita gente pinceladamente já conhece. Algumas coisas conhece porque ele é de fato um ídolo nacional. o Rony Von no auge dos seus 80 anos é capaz de encantar ainda muitos corações. Quando jovem cantava pela beleza e agora com 80 anos encanta pela beleza também que continua muito bonito e pela sabedoria pelo conteúdo desse grande artista que nós temos o prazer de conviver. grande Rony Von Deus te abençoe sempre. Vida para o nosso príncipe. Rony Von Rony Von Rony Von E aí